Música Prefeito de Epitácio Holândia terá que devolver mais de 25 mil reais aos cofres públicos, além de pagar uma multa. A condenação do Tribunal de Contas do Estado foi baseada em irregularidades em processos de licitação. O prefeito de Epitácio Holândia, Andréa Sem, foi fazer a própria defesa no Tribunal de Contas. O gestor, que é advogado, queria evitar que fosse multado e condenado a devolver dinheiro aos cofres públicos. Em 2013, Andréa Sem firmou um contrato de 193 mil reais com uma gráfica de Rio Branco. Na hora de fazer o levantamento de preços, decidiu pegar carona numa licitação do município de Sena Madureira. Na época, a Prefeitura de Rio Branco fez a mesma coisa. Acontece que os preços estavam superfaturados. Os municípios pagaram valores acima do preço de mercado, por impressões de panfletos e carteiras de vacinação. O Hospital das Clínicas tinha feito a mesma licitação, com valores bem menores. Como ia pegar carona na licitação, poderia usar do hospital. Mas foi justamente para Sena Madureira, cujos preços chegavam a dobrar. Andréa Sem explicou em sua defesa que anulou as compras assim que descobriu os valores. Mas já tinha negociado com a empresa 44 mil 117 reais. A relatora do processo, a conselheira do Cineba Início, pediu a devolução de 25 mil 285 reais. E aplicou duas multas no gestor, que somadas chegam a 6 mil e 100 reais. A defesa do prefeito não foi muito valorizada pelos conselheiros. Até porque eles esperavam que ele provasse que não houve dano ao município. Mas ele não conseguiu convencer e vai ter que devolver quase 26 mil reais ao município. A única vitória é que se livrou de uma das multas, a de 3.750 reais. O prefeito disse que vai recorrer na justiça para evitar que tenha que devolver esse dinheiro. Que segundo ele foi usado para pagar as impressões. Nós pegamos a carona de Sena Madureira e no próprio relatório da Procuradoria de Contas, do Tribunal de Contas, disse que a quilometragem a percorrer entre a Pitassolândia e Rio Branco é maior, ou seja, é menor do que para Sena Madureira. Sena Madureira é 149 quilômetros e nós estamos a 240 quilômetros. Nós optamos, na verdade, pelo cancelamento do pregão e algumas prefeituras que pegaram optaram para regularização. Nós optamos, nós entendemos que é apenas procedimento. No entanto, a multa aplicada era no valor de 40 e poucos mil reais. Nós recorremos da multa, baixou aqui hoje pela Código Tribunal para 26 mil reais. Mas nós vamos ainda, temos recurso, vamos fazer. Quando houve a divulgação de vários municípios usando a licitação superfaturada, o Tribunal de Contas começou a investigar, principalmente o prefeito Marcos Alexandre, que tinha um contrato de mais de um milhão de reais. O prefeito nunca sofreu uma condenação.